Quantas vezes você já precisou comprar dólar em cima da hora para uma viagem e acabou pagando caro? As taxas de câmbio são super voláteis e se deixar para depois, você corre o risco de pagar uma cotação desfavorável. O cartão de débito internacional do BTG Pactual permite que você se planeje com antecedência e assim economize. Eu vou te explicar. Com as suas contas internacionais BTG, você pode comprar dólar ao longo do tempo, aproveitando as melhores cotações. E o melhor de tudo é que o câmbio aqui é 24 horas, então você pode comprar no momento certo a qualquer hora do dia. Dessa forma, você vai acumulando aos poucos e construindo uma reserva para a sua viagem sem estresse. Quando a viagem chegar, você já terá uma boa quantia em dólar disponível, comprada a um preço médio mais baixo. Então, se você quer se planejar bem para a sua próxima viagem e ainda economizar, o cartão de débito internacional do BTG é ideal. Abra suas contas internacionais e peça agora mesmo. E se você gostou dessa dica, compartilhe com quem também vai curtir e até a próxima.